Demonstremos então que o volume do cubo é o triplo do volume do tetraedro, ou que o volume do tetraedro é a terça parte do volume do cubo. Para tal, vamos analisar o espaço interior do cubo não ocupado pelo tetraedro. O espaço interior do cubo não ocupado pelo tetraedro corresponde ao espaço ocupado por 4 pirâmides geometricamente iguais, pelo que o seu volume é o quádruplo do volume de uma dessas pirâmides. Analisemos então uma dessas pirâmides. Repara que qualquer uma dessas pirâmides tem faces que são triângulos retângulos, cuja área é igual a metade da área de uma das faces do cubo, e a altura relativa a cada uma dessas faces é uma aresta do cubo. Assim, dado que o volume da pirâmide é um terço do volume do prisma com igual base e igual altura, e como a base considerada tem metade da área da base do cubo, Então, o volume de cada uma das pirâmides é um terço de metade do volume do cubo, ou seja, um sexto do volume do cubo. Como são 4 pirâmides, então, o espaço do cubo não ocupado pelo tetraedro é 4 vezes um sexto do volume do cubo, ou seja, 4 sextos do volume do cubo, isto é, 2 terços do volume do cubo. Deste modo, o volume do tetraedro é um terço do volume do cubo, pois a diferença entre 1 e 2 terços é igual a 1 terço. Assim sendo, o volume do tetraedro é um terço do volume do cubo, ou o volume do cubo é o triplo do volume do tetraedro. Pois é, valente ativo matemático, bom trabalho, ficou assim demonstrada a nossa conjetura. E podes, por isso mesmo, afirmar que, qualquer que seja a aresta do cubo, o volume de um cubo é o triplo do volume de um tetraedro, cujas arestas sejam diagonais faciais do cubo. E aí